Belém está sendo palco de um importante evento internacional que reúne ministros e autoridades de 12 países para discutir e aprimorar a educação na Amazônia. Olá a todos que estão acompanhando a programação da TV Cultura. O evento conta com a participação de representantes de 12 países e tem como objetivo trocar conhecimentos e fortalecer compromissos para melhorar o acesso e a qualidade de educação nos 8 países que fazem parte da Bacia Amazônica. Durante esses dois dias serão lançadas duas importantes iniciativas, a publicação Educação na Região Amazônica do BID e uma plataforma digital gratuita desenvolvida em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para promover o aprendizado de línguas indígenas. Especialistas presentes no evento destacam a necessidade urgente de mais investimentos em educação para melhorar os resultados de aprendizado, especialmente em áreas de difícil acesso. Eles compartilharão soluções para aumentar a resiliência das escolas frente às mudanças climáticas, estratégias para a transformação digital de sistemas educacionais e abordagens baseadas em evidências para melhorar o aprendizado de crianças indígenas. O evento, organizado pelo BID, promete ser um marco para a educação na região amazônica, trazendo à tona a importância de um esforço conjunto internacional para enfrentar os desafios e promover a inclusão educacional de todas as crianças da Amazônia. É com você aí no estúdio. Obrigada, Matheus.